E nós fomos até Lucas do Rio Verde, no Mato Grosso, conhecer uma das regiões mais prósperas do agronegócio brasileiro. A cidade é responsável por mais de 1% de toda a soja produzida no país. Bem no meio da América do Sul está Lucas do Rio Verde, na região meio-norte do Mato Grosso. Cortada pelo rio que dá nome à cidade, Lucas do Rio Verde é nova. Com apenas 27 anos de fundação, a cidade já é uma das seis maiores economias do estado. O que um dia foi assentamento rural do INCRA, hoje é uma das localidades mais prósperas do Brasil. Lucas é responsável por 1% de toda a produção brasileira de grãos. Os destaques são as colheitas de soja e de milho, que ultrapassam 1 milhão e 100 mil toneladas anuais. A agricultura é a base da nossa economia. É onde se gera a matéria-prima para fazer a cadeia produtiva que hoje está instalada aqui. Hoje nós já transformamos milho e soja em proteína animal, agregando valor. Nós também exportamos muito da nossa produção. Lucas do Rio Verde cresceu no entorno da BR-163. A rodovia liga o município de Lucas do Rio Verde, em uma ponta, ao porto de Santarém, no Pará. E na outra, ao porto de Paranaguá, no Paraná. Transformando o Lucas em um polo do agronegócio, com a missão de escoar a produção agrícola das ricas cidades vizinhas. A agricultura também impulsiona a indústria e, sobretudo, o comércio daqui. Dados da Prefeitura de Lucas do Rio Verde mostram que, em 2005, existiam 811 empresas. Atualmente, são mais de 3 mil, de pequeno, médio e grande portes. Para 2021, a expectativa é ter mais de 15 mil empresas. De acordo com a Prefeitura, a cidade registra o crescimento acima de 12% ao ano. A taxa, bem acima da média nacional, atraiu investidores para a cidade. E na zona urbana, fábricas transformam a paisagem. Empresas do ramo de alimentação, como abatedouros de aves e suínos, já funcionam a pleno vapor. A agricultura e suas consequências geram todos os empregos que nós temos aqui. Jossi é pioneiro em Lucas do Rio Verde. Chegou a Mato Grosso vindo de Renascença, no Paraná. Veio como agricultor familiar. De produtor para empresário, foi um salto. Jossi percebeu que o campo precisava de inovação para expandir a produtividade. E se dedicou a vender máquinas agrícolas para quem tira o sustento da terra, exatamente como ele. Hoje tem sete lojas e emprega mais de 240 funcionários. Nos estabelecimentos, ele estoca peças e presta assistência técnica. Surgiu essa oportunidade no passado e eu acho que estamos aproveitando aí, crescendo junto com a agricultura, crescendo junto com os produtores. O ramo da construção civil também não tem do que reclamar. A olhos vistos, a cidade cresce de forma planejada para todas as direções, com setores habitacionais bem definidos. O jovem Gélio, que por 12 anos foi vendedor em uma tradicional loja da cidade, mudou de lado no balcão e virou patrão. A ideia é, cada ano aí que passa, estar crescendo, abrindo mais filiais e poder estar não só atraindo, não só ajudando o Lucas do Rio Verde, mas as outras regiões que fazem parte aqui no interior do estado de Mato Grosso. O desenvolvimento de Lucas do Rio Verde também atraiu novos moradores para a cidade. Em cinco anos, a população daqui cresceu 60% de acordo com a IBGE e atualmente tem 55 mil habitantes. Aproximadamente 20 mil pessoas vieram das regiões norte e nordeste e agora garantem mão de obra para a agricultura, indústria e para o crescente setor de serviços. Marcelo, que é engenheiro agrônomo, há quatro anos veio de Bandeirantes, no Paraná, para trabalhar em Mato Grosso, seduzido pela oportunidade de aplicar em grandes fazendas o que aprendeu na universidade. Aqui é só querer trabalhar, ter vontade e não fazer o corpo mole, mas é tranquilo, é bem bom. Se tem gente que vem para ficar, há outros profissionais que aproveitam o bom momento para também se beneficiar, sem fixar residência. São caminhoneiros de todo o país, peças fundamentais na logística do escoamento da produção de grãos aos grandes centros e portos. Nesta época de colheita da soja, até meados de fevereiro, muitos ficam de prontidão nas portas dos grandes armazéns para fazer fretes. E é nas rodovias que eles ganham dinheiro. Nesse momento agora da safra tem muita carga. Aqui tem muito caminhão, hein? Aqui é só caminhão pesado, só não tem caminhão maneiro não, só coisa braba. O seu caminhão está cheio? O meu caminhão está cheio, está lá só esperando para sair a nota. Quantas toneladas? 50 toneladas. Boa viagem para o senhor. Obrigado.